O que você potei em casa num meu atizado A mulherada chama pra ir pra falar Deus, já tô no clima O pai tem que ser garoto e o buraco Tá batendo muito lá, mas eu não vou viver aqui assim É um card Tom, 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 tom Tom, 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 tom Tom, 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 tom A arte do gigante Quem tá feliz, faz valor Esse é o clima, a portaleza Vem com nós Vem com nós, vem com lá Pra cima, pra cima Olha assim, olha assim Estou de botão em casa, no meu lado de trás A mulher é batiana, vai pra babar Eu já tô no clima O parede tem que ser caído, a vida bateu A mulher nada sobe, a mulher nada desce Todo mundo dá vacina, o movimento é assim E é o chão de chão de chão E é o 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 chão de chão Pintisacção Várias anadinhas, um tocatinho do pão Várias banadinhas, um tocatinho do pão Várias anadinhas, um tocatinho do pão MC TH Pedro funder MC TH Rio de Janeiro, Salvador Brasil Fortaleza